Oi gente, tudo bem? Trazendo esse vídeo para mostrar para vocês qual vai ser o próximo trabalho que eu vou trazer aqui no canal. Esse trabalho, na verdade, ele era para ser para o dia das mães, mas como eu tive problema com o meu computador, que eu não consegui editar o vídeo no computador, então eu não consegui trazer antes. Mas como eu já tenho o vídeo, eu vou trazer para vocês, e aí vocês podem guardar para o próximo dia das mães, ou quem sabe para o dia dos namorados, ou enfim, para dar de presente, mas como eu já tenho ele pronto, eu vou trazer para vocês. Então, a proposta desse trabalho é essas tulipas aqui, ó, que eu fiz, e aí o que eu trouxe a mais para vocês? Além de ensinar a fazer as tulipas, eu vou ensinar vocês a colocarem elas aqui, ó, tipo, fazer esse cone, fazer esse outro aqui, ó, que a gente pode fazer, vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer naquele lá. Então, deixa eu tirar aqui, ó, eu fiz uma branca, deixa eu tirar aqui, e eu fiz duas vermelhas, ó, uma branca e duas vermelhas. Então, essa, esse outro aqui, ó, vocês podem colocar, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, vocês, vocês podem colocar dessa forma aqui, ó, ó, vocês podem colocar assim, para dar de presente, ou daquela forma ali que eu mostrei para vocês. Então, é, além de trazer as tulipas aqui, como vocês irão fazer, eu também, é, vou mostrar para vocês como vocês vão usar esse papel aqui, que é papel cartão, na verdade, e usar aquele outro também, que é papel cartão, mas, mas com detalhe a mais, tá? Mas aí, é, eu vou mostrar para vocês, aí vocês escolhem a cor e, enfim, eu estou trazendo a proposta aqui que eu fiz, tá? Do, da, do meu trabalho, que eu fiz, é, esse vermelho com branco, mas vocês podem usar rosa, azul, pode usar qualquer cor, a cor fica a critério de vocês. Então, eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, quais os materiais que eu usei aqui, e aí, nos próximos vídeos que eu trouxer, já vai ser, é, o vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu anotei porque é bastante material, tá? É, então, para fazer as flores aqui, ó, as tulipas, ó, para fazer as tulipas, o que que vocês irão precisar aqui, ó? Vocês vão precisar de um arame, que é esse aqui, ó, é esse arame aqui que eu usei, ó, o número desse arame é número 18, Então, é esse arame. É, não precisa vocês comprarem, é, um grandão assim. Esse aqui, porque eu fazia flores de EVA há muito tempo atrás, então, eu ainda tenho os arames que eu utilizava, tá? Então, era por isso que eu tenho bastante, assim, que eu comprava em rolo, porque eu vendia, né? Eu fazia os buquês de flores, os vasos também, e vendia, então, por isso que eu tenho, eu sempre tenho muito arame. Então, tem esse ali, tem mais um outro rolo. Mas, então, o número daquele arame é número 18. Deixa eu pegar minha anotação aqui, gente, porque é bastante coisa. Então, aí, vocês vão precisar, eu usei o fio que eu utilizei aqui, eu utilizei fio balum. Por que que eu utilizei fio balum? Pra, 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 pra tulipa ficar pequena, porque se eu for usar o fio amigurumi soft, ou outro amigurumi, o tés é maior. Então, o que que vai acontecer? A flor vai ficar muito grande. Então, como eu queria que ela ficasse mais delicada, eu usei aqui o balum. Mas, eu vou dar uma dica pra vocês, vocês podem usar qualquer outro fio que seja com um tés menor. Por exemplo, vocês podem usar a Anne, deixa eu ver qual que é a outra, que tem também um tés menor. A Anne, a Cléia, não. A Cléia fica muito, muito fininha, vai ficar muito, muito pequeno. Mas, pra quem quer um detalhezinho bem pequenininho, a Cléia seria ideal. Mas, assim, um fio com um tés mais fino, pra, pra ficar mais ou menos, assim, mais delicado o trabalho de vocês, tá? Então, eu vou falar aqui as cores que eu utilizei aqui do fio balum. Então, eu utilizei o branco, que é o 002, é 0002. O vermelho, que é o 5362. Usei o verde, que é o 4648. Aí, pra fazer esse trabalho aqui, eu usei a agulha de crochê de 2 milímetros. Mas, pode usar de 2,5 também. Eu, porque eu gosto que, quando eu uso o fio balum, eu gosto que ele fique mais fechadinho. Então, eu uso a de 2 milímetros. Mas, nada impede de usar a 2,5. Aí, a fita floral. Pra quem não conhece a fita floral, é essa fita aqui, ó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, aonde vocês vão comprar essa fita floral. Se caso, vocês queiram comprar e não achar na cidade de vocês. Essa é a fita floral, tá? A fita floral, ela tem um segredinho, tá? Ela é uma fita assim, parece um papel crepom. Aí, quando você estica ela aqui um pouquinho, ela solta uma colinha. É aonde ela vai grudar no arame. Então, aí, por isso que a gente, quando eu explico no vídeo lá, quando você vai colocando, você vai puxando ela pra ela colar. Aí, pra que ela fique dessa forma aqui, ó. Ela fica certinha aqui, ó. Então, mas não se preocupe que no vídeo eu tô ensinando vocês como fazer, ó. Aqui, ó. A fita floral tá aqui, tá? A gente vai usar a fita floral só pra isso. Vocês podem comprar só um rolinho desse aqui. Existem outras cores de fita floral. Existe a marrom e existe a branca. Eu até uso bastante a branca também pra algumas coisas que eu faço. Mas, pra fazer flores, eu sempre usei a floral. Mas eu vou deixar na descrição aqui, aonde eu comprei aqui no armarinho... Eu não sei se é armarinho, mas é beija-flor. Eles vendem por atacado, varejo. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês aonde eu comprei aqui, se caso vocês não encontrarem na cidade de vocês. Aí, o que que eu utilizei mais aqui? Então, eu usei a fita floral também, a fibra siliconada. A fibra siliconada, gente, é bem pouquinho. A fibra siliconada é só pra gente colocar aqui, ó. Tá? Aqui dentro. Então, é bem pouquinho mesmo. Aí, agulha de costura, que a gente vai fechar aqui. Tá? Aí, a gente... Eu vou precisar... Vocês vão precisar de um enderecedor, tá? Esse fixa-crochê. Se caso vocês não quiserem usar o fixa-crochê, o que que vocês podem fazer? Pegar a cola, misturar com um pouquinho de água também, pra endurecer. Porque o que que eu vou endurecer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês o que que a gente vai usar. Pra endurecer as folhas. Por quê? Porque, como o fio, ele é fino, ele vai ficar bole. Então, eu tenho que endurecer essa peça aqui, porque eu não tô usando arame aqui. Tá? Algumas pessoas usam um arame aqui no meio, aí ele fica mais firme. Aí, eu optei por colocar o fixa-crochê. Mas, vocês podem fazer com cola branca e água também. Que vai também ficar firme assim, tá? Lembrando que no vídeo, eu acabei esquecendo de dizer, que na hora que a gente for encaixar aqui, ó. A folha, a gente for encaixar aqui, vai ser essa parte aqui, onde tem esse biquinho aqui, ó. Tá? Vai ser essa parte aqui que a gente vai deixar pra cima. E essa parte aqui, a gente vai deixar pra baixo. O interessante do enderecedor, que eu quero falar pra vocês, é o seguinte, ó. Que quando vocês passarem, passa nesse fio aqui também. Por quê? Porque na hora que eu for, ó, cortar, eu posso cortar bem rente aqui, ó. Que não vai escapar, ó. Ó, como que ele fica. Entendeu? Então, vocês podem cortar bem rente. Por isso que é interessante vocês passarem até nesse fiozinho que fica aqui. Que aí, a hora que vocês cortarem, não vai ter problema. Aí, também, agora aqui, eu vou falar sobre os enfeites aqui. Esses aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, tá? Pra vocês fazerem aqui. Esse papel cartão. E pra vocês fazerem também esse conezinho aqui, ó. Tá? Eu vou falar pra vocês o que que vocês irão precisar. Mas, aqui, gente, é opcional. Não é opção de cada um. Não é, ah, você é obrigado a fazer. Então, eu vou dizer pra vocês o que que a gente vai usar aqui. Eu comprei. Comprei, não. Eu tô utilizando coisas que eu tenho aqui, porque eu tenho muita coisa. Mas, pra quem quer fazer esse modelinho que eu fiz, você tem que usar papel de seda. A cor que vocês quiserem. É um plástico ou pode ser um celofane. Eu usei aqui, ó. O que que eu peguei? Eu peguei um saquinho plástico, ó. E só cortei, tá? Mas, se alguém quiser usar um celofane, usa o celofane. Aí, eu coloquei também, é... Esse papel cartão, que é esse aqui, ó. É esse papel cartão aqui que eu tô usando. Que eu usei ali, o branco. É... Vocês podem comprar a cor que vocês quiserem, tá? Eu tenho o branco porque... É... Como eu uso esse papel cartão quando eu tinha loja no Elo 7. Então, eu usava muito esse papel cartão pra imprimir os meus cartãozinhos de visita. Então, por isso que eu tenho papel cartão. Então, o papel cartão, esse que eu tô usando aqui, ó. A gramatura dele é de 180, tá? Então, eu tô usando a gramatura de 180. Aí, ele tem outras cores também. Vocês podem comprar de outras cores. Aí, é... Cola branca. Vocês vão precisar de uma cola normal branca, ó. Uma cola normal. A cola, ela vai servir só pra gente fazer... Essa colagem aqui do cole, tá? E a colagem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. E pra gente colar essas duas partes aqui, tá? A cola branca é pra isso. E também, pra quem for fazer, na verdade, endurecer aqui a folha. Aí, também vai ter que usar a cola branca. Então, aí, vocês podem usar a cola branca que vocês quiserem. Então, de materiais é isso que a gente vai precisar. Então, eu vou soltar esse vídeo primeiro. Na descrição vai ter todos os materiais que eu falei pra vocês. E aí, os próximos vídeos, né? Que eu já tenho eles prontinho. Já estão editados. Aí, eu já vou enviar pra vocês. Pra vocês assistirem. É muito fácil de fazer. Não deu pra fazer pro dia das mães. Mas, vocês podem fazer pro dia dos namorados. Pode guardar pra fazer pro próximo dia das mães. Ou pra alguém dar de presente. Ela fica muito delicada. É um trabalho muito bonito. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.